Sejam bem-vindos. Se você está chegando no YouTube, já deixa o seu like aí para o YouTube reconhecer a importância do conteúdo que nós vamos apresentar aqui. Hoje nós vamos falar como você pode ser o seu próprio professor, a sua professora quântica. Como é que você faz? Vai anotando essas dicas aí, viu, gente? Eu estou dando dicas aí para você ser o professor do seu próprio corpo aí, tá? Então, como é que você faz isso? Como é que você deixa as células cancerígenas com fome? Faz elas passarem fome, né? Então, eu vou ensinar para vocês aqui, vou dar algumas dicas importantes aqui para vocês. Corte o açúcar. Açúcar é alimento de células cancerígenas, tá? Eu sei que nós fomos viciados em açúcar. Eu comia açúcar com tomate quando era criança. Todo mundo foi... Porque os nossos pais não tinham esse conhecimento, né? Então, é muito comum você dar água com açúcar. Lá no sertão, você dava água com açúcar para a criança que estava chorando na mamadeira, né? Mas o açúcar é uma caloria vazia, é um veneno, é algo que baixa o seu pH drasticamente. E quando ele vem com tinturas, né? Como os refrigerantes, então, que tal você deixar de tomar refrigerante em 2022? É um veneno, né? Então, você, quando toma uma Coca-Cola, você vai precisar tomar aí mais de 20 copos de água, mais de 20 copos de água para você equilibrar um... para você equilibrar o pH do seu sangue, né? Tem um veneno. E eu faço o quê? Toma suco verde. Toma produtos que vêm direto da terra. Toma produtos que vêm direto da terra, vêm da natureza, tá? Então, você fazendo isso, né? Você fazendo isso, você tirando o açúcar da sua dieta, você quebra as pernas das células cancerígenas. E aí você joga clorofila, você vai colocar aminoácidos, você vai colocar coisas boas, né? Sais minerais, proteínas, vitaminas, que vêm direto da terra. De preferência orgânica, de preferência sem venenos, né? Então, esse é o primeiro passo, tá? Então, você... Vai tirar o açúcar, aí você tá educando o seu corpo exatamente a aprender o sabor, né? Agora mesmo, eu acabei de fazer um pedido aqui, né? Fiz um pedido aqui de uma pizza de aspargo com shiitake. Então, você pode também, mesmo quando como uma pizza, eu raramente como pizza, né? Mas, quando você come uma pizza, você pode, eventualmente, né? Você pode pedir uma pizza mais saudável também, entendeu? Você pode trazer alimentos que venham da terra, né? Que venham da terra, de preferência vegetais. O que é que acontece? Qual é o outro alimento das células cancerígenas? Elas se alimentam de glicose, exatamente... Elas se alimentam de glicose, que exatamente vem do açúcar, né? Enfim, e elas se alimentam também de alimentos de origem animal. Então, eu digo pras pessoas, né? Quando uma pessoa que tem câncer me procura, eu digo a primeira coisa, quebra as pernas da célula cancerígena, quebra, tira o açúcar, tira os produtos de origem animal. Ah, como é que eu vou ficar sem carne? Fica, você fica sim, você pode ficar sem carne. Tem inúmeras fontes de proteínas extraordinárias, né? Veganas, né? A espirulina é uma super fonte de proteínas. A clorela, né? Então, você tem inúmeras fontes, gente, tá? E aí, o que acontece é que, principalmente se são carnes processadas, né? Os trabalhos científicos mostram aí que há uma tendência da carne vermelha, se você come excesso, né? E as carnes processadas, elas estão ligadas diretamente ao câncer. Então, se você quer ser o seu professor quântico, você tem que ter uma mudança de atitude, né? Porque o que acontece, é como o Hipócrates falava, né? O pai da medicina, ele dizia, olha, o profissional de saúde, a primeira coisa que ele deveria perguntar a uma pessoa que vai se consultar com ele é assim, você quer mudar, você está disposto, você está disposta a mudar os hábitos que fazem você ficar doente? Então, gente, eu hoje em dia, como qualquer coisa, você pode ter certeza, eu sou uma pessoa muito saudável, no meu dia a dia, eu tenho um cuidado muito grande, porque eu nunca me preocupei em fazer dieta, tá? Então, aí você diz, mas como é que eu posso ser o meu professor quântico? Primeiro, você tem que entender que tudo é vibração, tudo é energia, né? E se você coloca energia e vibração, né? E vibração de qualidade no seu corpo, o seu corpo vai adorar, né? Se você coloca alimentos orgânicos no seu corpo, sem veneno, seu corpo vai adorar, entendeu? Então, tudo que você coloca que tem uma vibração, que vem da terra, sem venenos, né? O mais natural possível, vem diretamente da terra, sem intermediação de caixas, de industrialização que vai aí trazer. Então, o que acontece? Você está em comunhão com as suas células, você está em comunhão com as suas bactérias. Então, as bactérias gostam de quê? Bactérias gostam de fibra, né? O alimento das bactérias são as fibras. Onde é que estão as fibras? As fibras estão nos alimentos que vêm da terra, as verduras, as frutas e outras coisas mais, né? Então, esse movimento vai levar... Aí você começa a perceber, olha, o que é que dá mais energia para a minha célula, né? O que é que melhora o meu humor? O que é que influencia as minhas células de forma que meu humor melhore? Que eu acorde com mais disposição, com mais energia, tá? Então, aí tem esses aspectos... Dr. Carlos Baiman, que bom você aqui. Tem esses aspectos que são ligados à energia do alimento, do alimento físico, né? Então, os produtos industrializados, todo produto industrializado, se você come com frequência, eu sinto muito de lhe dizer, mas daqui a pouco o seu corpo não vai suportar isso, né? Na inteligência dele, ele vai arrumar uma doença para você, né? Ele vai arrumar um sintoma para você. Se você tiver clareza do papel da doença na sua vida, de ser um professor, tá? Então, um professor quante, para você ser um professor quante, você tem que entender que a doença é o seu professor. Um grande abraço, Baiman. É o seu professor, né? Ou seja, é a orientação da inteligência, dessa tecnologia avançada que nós temos, né? Que está tendo, que tem a capacidade de dizer, olha, não consigo viver assim, não. Eu vou arrumar uma enxaqueca para você. Eu vou arrumar aqui um diabetes. Eu vou arrumar um câncer. Eu vou arrumar aqui um problema cardiovascular, né? Porque você está transgredindo todas as leis, você está agredindo, você está no processo de alta agressão, né? Então, se transformar num professor quântico é, sobretudo, você desenvolver autoconsciência. Então, autoconsciência alimentar é você saber o papel dos alimentos, como é que eles se comportam, tá? Aqui nós temos meu amigo aí, doutor Carlos Baima, que é um grande especialista aí no protocolo com a Imbra, na vitamina D3. Então, outra coisa que você precisa entender é que você precisa... Por que as pessoas estão aí adoecendo, tomaram não sei quantas doses de vacina e estão com Covid? Porque não foi atacada a questão principal, que é a imunidade baixa, né? E o que é que baixa a imunidade? Uma das coisas principais da baixa de imunidade é exatamente a carência de vitamina D3, que o doutor Cícero Coimbra está... Desde a primeira vez que eu entrevistei, em 2014, o doutor Cícero Coimbra, lá em São Paulo, para o Congresso de Doenças Crônicas e Curas Naturais, ele já falava que o mundo vivia já uma pandemia de deficiência de vitamina D3, né? Então, talvez você não saiba, tem gente ainda que não sabe. Hoje eu estava orientando uma pessoa aqui numa reunião, né? cuja empresa, no Rio de Janeiro, com 60 funcionários, teve um surto de influência, de Covid, ele teve que botar todo mundo para casa, né? Exatamente em função de que todos estavam com imunidade baixa, né? E eu estava exatamente orientando, né? Como é que você poderia melhorar a sua imunidade. É o Gabriel, não sei se é ele que está aqui conosco agora, né? Nós estávamos falando sobre isso hoje, tive uma reunião com ele hoje de manhã. Então, muitas pessoas não têm ideia, gente. Muitas pessoas estão tomando vitamina D3 de maneira errada, vitamina D3 para você tomar todo dia. Para você tomar todo dia e no mínimo 10 mil. No mínimo 10 mil unidades por dia, entendeu? Eu tomo 20 mil unidades por dia, porque eu tenho 80 quilos de peso, né? 1,78m. Então, e aí você tem que tomar junto com a vitamina, a vitamina A, você tem que tomar junto com a vitamina K2, você tem que tomar, o doutor Cício me recomendou a vitamina B2 também, né? O Baima me deu algumas orientações em relação a isso também. Você tem que tomar o cloreto de magnésio nas doses adequadas para que você possa ter, você ter o aproveitamento da vitamina D3 e ela ser manipulada em óleo de preferência. Em óleo de preferência. Oi, Cleão. Então, o que é que acontece? Você fazendo isso, né? Se você... Por que a vitamina D3, ela é tão importante? Porque ela é que regula o sistema imune, gente. Ela tem receptores praticamente em todas as células do corpo, né? Eu acho que 98% das células do corpo tem receptor de vitamina D3. Ela é essencial. Ela é essencial na sua proteção. E ela também previne câncer. Ela previne aquela questão da angiosemes. Ela força a célula cancerígena a morrer. Porque as células normais, elas têm um tempo de vida. E elas morrem num processo que é chamado de apoptose, né? E a célula cancerígena é uma célula rebelde que diz não, eu não quero morrer. Eu nem quero morrer e eu quero infectar o corpo todo, né? Eu quero infectar o corpo completo, tá? Quero deixar o corpo todo doente, né? Então, a vitamina D3 é exatamente... Que, na verdade, é um hormônio esteroide. É ela que vai dizer para a célula cancerígena Olha, você veio aqui, você precisa morrer, né? Você nasceu para morrer. Você precisa morrer. E você precisa parar com essa história de estar se espalhando pelo corpo, né? Então, você vai entender, né? Se você quer ser um professor quântico, você vai precisar entender da vibração dos alimentos. Então, eu já vou Director, né? eu quero gegenüberities, né? Se você quer dizer, não tem isso. Vamos!